Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Uma produção diferente gera renda para produtores rurais capixabas. Eu resolvi fazer uma parceria com o Luiz Galete, devido ao valor da escassez d'água, de fijão. E a gente começou essa parceria uns dois anos atrás. Esse plantio a gente trabalha em torno de cinco pitais. Essa história é bem diferente. E tem mais dicas de comunicação para as cooperativas. Você certamente já reparou na importância que os vídeos estão ganhando nas redes sociais. Isso se reflete nas estratégias de produção de conteúdo. E aqui no estúdio, vamos falar sobre o novo pacote de auxílio emergencial em apoio aos produtores rurais. O Banesto está voltando a apoiar o produtor rural. O Banesto estava um pouco afastado da área rural. Então, a gente, a partir do ano passado, a gente voltou novamente a apoiar. Porque, assim, é um grande segmento. É um segmento que ele vem segurando a economia há um bom tempo. Você vai conhecer um sistema de manejo na produção de leite que permite até um mês de férias sem deixar alguém cuidando do plantel. Parece impossível, não é? Mas não é não. Longe de um estábulo ou do tradicional método composto, onde as vacas passam a maior parte do tempo protegidas por um telhado, aqui os animais ficam soltos no pasto. Um método bastante tradicional na Austrália e Nova Zelândia. Foi justamente em um desses países que esse casal aprendeu o sistema de manejo implementado na propriedade deles, localizada no interior de Xancherê. Quando eu fui crescendo, eu sabia que a minha vida teria que ser aqui. Então, eu fui estudar, fui fazer veterinária. Após a faculdade, já formada em medicina veterinária, ela decidiu ir para fora, estudar novas formas de manejo. Chegando lá, ela descobriu um novo mundo quando se fala em bovinocultura leiteira. Eles tinham pastagens com piquete rotacionado, com irrigação. Era bem simplificada a parte da estrutura, mas era um manejo fácil. André, um paulista criado em Minas Gerais, que depois de se formar como técnico agrícola, também foi buscar conhecimento lá fora. Quando eu vim para cá, especialmente que possuo, eu vi que tinha o pessoal muito tradicional. Tudo que é novo é um pouco diferente para você ser mudado. A gente veio, implementou o sistema, acreditamos no sistema e vamos prosseguir no sistema. Na propriedade de apenas 12 hectares, a sala de hortenha é usada somente no período de lactação dos animais, que é quando eles recebem ração balanceada no coxo. O resto da dieta é baseada em pasto. Agora, o que possibilita à família conseguir tirar férias todos os anos é algo muito simples. O controle do cio das vacas. Esse sistema consiste em a gente concentrar todas as fêmeas aptas do rebanho para inseminar em um determinado momento. É feita a sincronização do cio, também pode ser usada a indução do cio, através de protocolos hormonais. E, por último, repasse com o touro. Esse novo sistema se traduz também em economia para a família no campo, mas principalmente ganho em qualidade de vida. A lactação é de uma forma, se usa muito mais a estrutura, mas quando chega no final, para. Para tudo ali, vai ficar ali. Vamos falar no mínimo os 20 dias, não precisa de energia elétrica, não temos funcionário, tá? Para o produtor, é a questão custo-benefício que faz ele e a esposa continuarem apostando na atividade. Eu faço as vacas trabalhar para a gente, não, eu o dia todo correndo atrás delas, entendeu? Ela vem, eu tiro o leite, ela vai para o pastinho dela, onde ela tem sombra e água fresca. E eu dou continuidade no serviço extra da propriedade. Vera Cazer vem aí com as dicas de comunicação para as cooperativas. Oi, Vera! Oi, Bruno! Olá, você que está ligado aqui nas minhas dicas de comunicação e marketing no mundo cooperativo. Hoje nós vamos continuar falando sobre vídeos e sobre a importância das legendas. Você certamente já reparou na importância que os vídeos estão ganhando nas redes sociais. Isso se reflete nas estratégias de produção de conteúdo, porque as marcas sempre devem estar atentas às tendências, uma vez que as ações de marketing precisam ser realizadas de acordo com o momento vivido pelo usuário, pelo nosso cliente, pelo nosso cooperado, pelo consumidor. Observe, por exemplo, como os vídeos passaram a fazer parte da sua rotina de uma forma muito mais intensa do que ocorria há um tempo. Muitas vezes essas mudanças acontecem e a gente nem se dá conta. Mas olha, os dados nos trazem a realidade. Uma pesquisa que foi feita no início deste ano nos Estados Unidos com 1.500 pessoas mostra que 81% dos entrevistados utilizam o YouTube. Ou seja, para todo esse grupo, o YouTube é a rede preferida. Tudo bem que foi feita nos Estados Unidos essa pesquisa, Mas ela é uma referência que serve para todo o planeta, inclusive para o Brasil. E já faz muito tempo que os vídeos deixaram de ser uma exclusividade do YouTube. Agora nós vemos os vídeos o tempo todo em diversas redes sociais. No Instagram, por exemplo, tem vídeo no feed, nos stories, mais recentemente no Reels e GTV e nas lives também. Na coluna anterior, nós começamos a falar sobre a importância das legendas. Elas ampliam o tempo de visualização dos vídeos. E tem uma outra função muito importante, que é permitir que pessoas com deficiência auditiva tenham acesso a esse conteúdo. O que acaba aumentando também a nossa audiência para o conteúdo que a gente produz. Agora vem comigo, porque eu vou te dar dicas muito bacanas para você fazer legendas e ficar muito fortalecido na produção de vídeos. O primeiro que eu vou sugerir é o Vid.io, um editor de vídeo online, que tem como uma das funções a produção de legenda. Ele tem versão gratuita e paga. Outra boa opção é o Captions. Gente, esse foi muito recomendado por colegas do meu grupo de marketing digital, o SMXP. É um aplicativo que foi desenvolvido especificamente para fazer legendas para o Instagram, o Snapchat e o TikTok. O bacana é que você pode gravar o seu vídeo fora dele. Pode fazer o seu vídeo normalmente no celular, onde você quiser. E depois, esse aplicativo que vai estar instalado no seu celular, vai então fazer essa legenda para você facilmente, com poucos cliques. Ele é bastante interativo. Outra ferramenta para legendar, que vem sendo bastante usada, é o CapWing. Ele vem em forma de aplicativo e tem o site também. O AutoCap é uma ferramenta que está disponível em site e aplicativo também para iOS e Android. Existe também um outro, Mixed Captions, que foi muito recomendado por colegas do meu grupo de marketing, que é um aplicativo para iPhone e Android e que tem versão gratuita e paga. É sempre interessante a gente testar a versão gratuita antes de comprar, porque muitas vezes algumas pessoas se identificam mais, têm mais facilidade de usar algum tipo de aplicativo e outras têm mais facilidade de utilizar outros. E lembre-se, se você esquecer algum detalhe, ou se você quiser rever os nossos vídeos, os meus comentários e todas as edições do Mundo Cooperativo, é só você ir lá no canal do YouTube da Record News Espírito Santo e no meu canal do YouTube, Vera Cazer. Está tudo lá. E você também pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e fazer a sua pergunta que eu respondo tudinho. Olha, agora vai para a produção de vídeos com legendas, faça muito sucesso e me marque que eu quero ver como você está evoluindo. Um abraço e até o próximo programa. Valeu, Vera! Semana que vem você volta. Agora, preste atenção nessa história que vamos apresentar para você. No início foi um pouco difícil, né? Porque o café é anual, mas todo ano ele dá, um pouquinho ele dá. Então a gente queria mais uma coisa, que esse período da melga, ela é de três meses e dez dias, já está no ponto de corte e já começa a produzir. Agora o café é uma vez por ano. E já com a melga agora a gente está, pelo menos no início ali, que nós no foco da melga, teve muitas dificuldades, mas também teve muito lucro. Porque quase ninguém plantava na época. Hoje em dia tem muita gente arrancando café, que nem eu fiz. Tem um ano e meio que eu planto, um ano e meio, quase dois anos. E não me arrependo não de ter arrancado o café para plantar melga. E não me arrependo não O plantio de vassoura, vassoura melga, que a gente fala melga, melga, né, eu mesmo comecei tem uns 4 anos, mas aqui na região tem produtores que tem décadas que trabalham com a vassoura de melga. E aí eu resolvi fazer uma parceria com o Luiz Galeite, devido ao fator da escassez d'água da região, e a gente começou essa parceria uns 2 anos atrás. Esse plantio a gente trabalha em torno de 5 hectares. O processo de produção a gente trabalha num espaçamento em torno de 50 cm pé a pé e 1,20 m largura. Então aí tem todos os mecanismos, né, a gente prepara do solo, a gente prepara o solo, a gente tem que fazer a correção do solo, a gente manda a análise do solo. A gente tem os cuidados, né, com todos os requisitos, né, a gente consegue produzir em torno de 1.500 vassouras por corte, 1.500 a 2.000 vassouras. Então se der uma sorte de fazer os três cortes, a gente consegue atingir em torno de 5.000 vassouras. Ah, tem umas 40 famílias hoje vivendo só de melga, outra cultura não. Tem as pessoas que plantam, tem um pedacinho de café, mas aí a família é grande que pode tomar conta de duas, três, até quatro plantações diferentes. Eu, por exemplo, aqui eu mexo com o mel e coco. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo ter um certo lucro porque a gente trabalha de forma de agricultura familiar. Muito bacana! A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o novo pacote de auxílio emergencial em apoio aos produtores rurais. De volta com o mundo cooperativo e agora o assunto interessa muito a você, produtor rural, que teve prejuízo na lavoura. O Banestes acaba de lançar um novo pacote de auxílio emergencial para ajudar os agricultores que tiveram perdas. Por isso, eu recebo aqui no estúdio o José Amarildo Casagrande, ele que é diretor-presidente do Banestes. Presidente, bem-vindo ao programa! Obrigado! Por que lançar esse programa, esse novo auxílio emergencial para os produtores? Na verdade, veio por conta das chuvas, no final do mês de março, início de abril, a chuva muito forte, com granizo. Tivemos aí muitos produtores que perderam a sua produção. Então, junto à Secretaria de Agricultura e o Incapé e o Banestes, a gente montou esse pacote para auxiliar o produtor que teve perda por conta dessas chuvas. O produtor foi surpreendido, mas vocês também foram surpreendidos ou isso já está no planejamento do banco, essas situações emergenciais, presidente? A gente tem que estar preparado para alguma dessas situações. Eu acho que você estar preparado, você consegue tomar as decisões mais rápidas. Então, por isso, a gente tem essa prática. Quando acontece isso, a gente rapidamente tomar uma decisão de apoio ao produtor, até porque ele não pode esperar. E o que esse novo pacote oferece aos produtores? Bom, primeiro, quem tem parcela vencendo a partir de abril, do seu financiamento rural, a gente vai prorrogar essa parcela. Ele não vai pagar esse ano. Então, quem tem parcela vencendo até 31 de dezembro de 2021, ele não vai pagar essa parcela. E lançamos também uma operação para que ele possa fazer o replantio da sua cultura. Aí, depende da produção. Se for café, vai até 84 meses, com 24 meses de carência. Se for outra cultura, 72 meses, com 12 meses de carência. E com taxa de juros variando de 2 a 75 até 4%. O produtor rural hoje é a menina dos olhos do sistema financeiro? Olha, eu diria que é uma, é um grande, eu acho que é um grande segmento que a gente precisa apoiar sempre. Porque o produtor, ele vive uma situação bastante, ele precisa de chuva na hora certa. Não pode ser muito, não pode ser pouco. Então, ele tem todas essas intempéries que precisa estar conjugada. E ele precisa ter um bom parceiro financeiro do lado. O Baneste está voltando a apoiar o produtor rural. O Baneste estava um pouco afastado da área rural. Então, a gente, a partir do ano passado, a gente voltou novamente a apoiar. Porque, assim, é um grande segmento. É um segmento que ele vem segurando a economia há um bom tempo. Então, o Baneste, com o Banco do Capixaba, ele não poderia estar fora desse segmento. Até porque é um banco que está presente em todos os municípios do Espírito Santo. E nós temos produção agrícola, até na nossa capital, que é a capital, mas nós temos produção agrícola em todos os municípios capixabas também. Perfeito. É exatamente isso. E como o Banco do Estado, do Espírito Santo, não estaria ao lado do produtor. Então, nós voltamos ano passado. Esse ano, nós já destinamos quase 200 milhões para o Plano Safra. Fizemos alguns convênios com alguns parceiros de implementos agrícolas. Uma parte de investimento para troca de máquinas e equipamentos. A gente já fez ano passado com vários parceiros para poder financiar o produtor. E lançamos agora também, junto com esse pacote, uma coisa inédita, que é o microcrédito para o empreendedor rural. Aquele produtor que tem a sua... Agroindústria. Agroindústria. Aquele que faz o seu queijo. Até mesmo o que produz, principalmente a parte de hortifruti, que você tem aquele faturamento semanal, mensal. Então, nós lançamos junto com a DERES, a Agência de Desenvolvimento do Estado. A gente lançou agora uma linha de crédito para o microempreendedor rural, que vai até 20 mil reais. Ele pode pagar até 36 meses para poder fazer um capital de giro. Então, a gente também lançou. É uma linha inédita. A gente lançou agora também junto a esse pacote. Presidente, como é que faz para ter acesso tanto a esse auxílio emergencial ou a esse novo microcrédito, caso haja interesse por parte do produtor? Olha, a ajuda emergencial é necessário que ele vá à agência. É interessante que ele vá à agência, converse com o seu gerente ou fale através do nosso APP. Ou fale lá com o seu gerente, ele vai entrar e o gerente vai entrar em contato com ele. Mas ele precisa procurar a agência até 31 de maio, para que ele possa fazer adesão a esse plano de renegociação. A questão do microcrédito, que é para o capital de giro, ele tem que procurar o agente de crédito da DERES nos municípios. Porque é por ali que a gente começa a fazer a operação. Mas qualquer dúvida do produtor, que a gente orienta assim, vá até a agência. Converse com o gerente, para ele poder ter a orientação correta. Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso a determinadas linhas de crédito, porque não quer entrar, ouviu, falar. Não, vai até a fonte, vai até as nossas agências. Procure o gerente que vai ser prontamente entendido e vai ser dado todas as condições que ele precisa para poder desenvolver a atividade dele. Além daquele produtor que é correntista do banco, aquele outro que não é, mas que pretende ter acesso a esse pacote emergencial ou a esse microcrédito, ele pode fazer da mesma forma. Não é porque ele não é, que ele não vai poder ser um correntista do Banestes e ter acesso ao microcrédito. É, ele pode. A única coisa que a gente não consegue fazer, porque se ele tem crédito no outro banco, a gente não consegue prorrogar o crédito do outro banco. Sim, sim, sim. Mas ele vindo ser nosso cliente, ele vai ter acesso a essas linhas de crédito, sim. Para o replantio, ao microcrédito, para o capital de giro, ele tem que vir ser o nosso cliente. Algo que vem crescendo, presidente, ao longo dos anos, é o seguro rural. O seguro rural, aqui no Espírito Santo, ainda é pouco contratado pelos produtores. Os produtores ainda não viram que o seguro rural é uma garantia para ele. Mas o seguro rural é muito importante. O Banestes tem entrado também nessa área de seguro rural. Vocês pensam em ampliar esse montante destinado ao seguro rural e ele realmente é importante para o produtor, presidente? Eu acho que é importantíssimo, acho que o seguro é importante. A gente está passando, na verdade, a gente está criando uma nova cultura. A cultura do seguro ainda não tem ainda. Não é uma pegada, não deu liga. Não deu liga ainda. Então, a gente está trabalhando com uma melhoria do seguro, estamos trazendo alguns parceiros para que a gente possa aprimorar também esse produto e a gente colocar para o produtor que é a segurança dele. Se você tem um seguro, depois você não vai falar em prorrogação. Você não vai falar, olha, o meu contrato vai ser reprorrogado, eu vou ter que pagar ele lá no final. Se eu tenho um seguro, o seguro vai cobrir a operação. Então, eu acho que esse é uma mudança de cultura que a gente vai ter que passar e eu acho que todos têm um deverzinho de casa para fazer. A gente aprimorar melhor esse produto, dar mais pegada e o produtor também enxergar como um grande benefício para ele. Um momento muito esperado por todos os agricultores é o Plano Safra, o anúncio do Plano Safra. Pelo segundo ano consecutivo, nós teremos Plano Safra junto com pandemia. O Banestes pensa em aumentar a oferta de valores para o Plano Safra deste ano de 2021? Olha, para o Plano Safra de 2020 e 2021, terminando 2021, a gente destinou 200 milhões. Esse ano a gente está fazendo aí as nossas provisões, previsões aí para o próximo ano. Eu posso garantir que não vai faltar recurso. Se a gente tiver 200 milhões, nós vamos emprestar. Se tiver demanda para mais de 200 milhões, nós vamos ter também. Nós não teremos problema de recurso para emprestar para o produtor. Presidente, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você olhasse para a câmera, convocasse aí os agricultores que são correntistas do banco para que procurem e que tenham acesso a esse novo auxílio emergencial para esse prejuízo provocado pela chuva em várias culturas aqui no Espírito Santo e lembrar a data, até quando ele pode fazer esse pedido do novo auxílio oferecido pelo banco. Bom, o produtor que foi impactado por essas chuvas no final do mês de março, início do mês de abril, sendo cliente do Banestes, nós lançamos o pacote de ajuda, de benefícios para poder passar essa crise. Então, até 31 de 5, procurem as nossas agências ou, através do APP, fale com o seu gerente para poder o gerente entrar em contato com você. Agora, não deixe passar esse prazo. Qualquer dúvida, vá à nossa agência, procure o agente da ADERES, se você quiser o capital de giro que foi criado por microcrédito para o produtor rural. E o INCAPER também está nos auxiliando, ele que está fazendo os laudos. Então, você tem três fontes aí, o INCAPER, Banestes e o agente de crédito da ADERES. Agora, não deixe de procurar, não deixe de passar esse prazo. Lembrando a data, 31 de maio, certo? 31 de maio. E aquele que não é nosso cliente, também venha ser nosso cliente, teremos o maior prazer em atendê-lo. José Amarildo Casagrande, diretor-presidente do Banestes, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Cooperativo. A porta da nossa casa está aberta e eu espero que o senhor volte mais vezes aqui para bater um papo conosco. Eu que agradeço a oportunidade. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui para você rever o programa. É muito fácil, é só acessar o nosso portal SimNotícias em sinoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!